Amigo de Janja e também influencer da Mind acaba de ser contratado por uma empresa do governo pra ganhar um salário de quase 18 mil reais. Não, não, peraí. O jornal O Globo publicou isso? Hum, tô achando que eles vão entregar a Mind pra poder salvar o governo do amor, hein? E por que que eu tô dizendo isso? Lembra do Capitão Nascimento? O sistema corta a mão pra poder salvar o braço. Fica comigo, continua comigo aí, que você vai entender. Como é que diz mesmo aquela música? Ah, faz o L agora e vem. Bom, e você deve estar se perguntando quem é essa coisa linda de meu Deus. Acredito que imagens falem mais do que palavras. Você pode ver aí o Muca fazendo o bom e velho L. Ah, e detalhe, ele foi pra posse do presidente Lula ao lado de quem? Dela mesmo, da ex-presidente Dilma Rousseff. Parece alguém bem relacionado ali, em meio à elite petista. E é claro, né? Não vai faltar fotos com a amiga Janja. Obviamente que você vai encontrar também imagens dele ao lado do atual presidente Lula da Silva. E, obviamente, também durante o período da campanha, nas suas redes sociais, ele fazia campanha aberta para o presidente da república. Ah, não podemos esquecer, ele é agenciado da Maida, hein? E falando em Maida, logo quando explodiu o caso da Jéssica, que todo mundo chamava ainda de Choquei, ele publicou o seguinte em suas redes sociais. Olha a foto aí. Chocou? Sim, claro. Mas é preciso deixar a hipocrisia de lado e se ver como parte do problema. Interessante, né? Agora veja o que ele escreveu na descrição. Interessante, né? Mas ele não falou isso em relação a todo o ódio que sempre foi alimentado pelo PT e Companhia Limitada. Ah, essa postagem no Twitter recebeu uma sinalização. Dá uma olhada aqui. Importante ressaltar que Muca é um dos agenciados pela Mind, da qual o garoto do blog, primeiro a divulgar as fake news sobre a jovem Jéssica Vitória, também faz parte do squad. E a Choquei também foi agenciada pela empresa. Agora que vocês já sabem de quem estamos falando, vamos ao que está acontecendo agora. Murilo Ribeiro Pereira, conhecido nas redes sociais como Muca, tem feito ondas não apenas como um influenciador digital, mas também no cenário da mídia brasileira. Recentemente, ele se tornou uma peça-chave na empresa Brasil de Comunicação, a famosa EBC do governo, onde ocupa uma oposição de certa forma importante. Ele ganhou o cargo de gerente de pauta de setor de variedades. Com uma presença significativa aqui na internet, até o momento que eu gravo esse vídeo ele está com 245 mil seguidores, Muca se destaca tanto por sua influência digital quanto por sua carreira na mídia. A entrada de Muca na EBC em setembro de 2023, durante a administração do presidente Lula, chamou a atenção devido ao seu salário notável de quase 18 mil reais. E adivinha quem paga essa conta? Sim, você, contribuinte. Ele assumiu o cargo que antes pertencia a Jefferson Monteiro, o criador do perfil Dilma Bolada, e sua contratação foi oficializada em uma portaria assinada pelo presidente da EBC, Jean Lima. A ligação de Muca com a primeira dama, Janja, que você inclusive deve estar bastante interessado de saber, caso não saiba, também tem sido um tópico de interesse nas redes sociais. A estreita relação com Janja levou às especulações sobre o papel dela na contratação de Muca na EBC. No entanto, Muca esclareceu que sua chegada na EBC não estava relacionada à sua amizade com a primeira dama. Ele destacou que a decisão de manter uma nova função longe das redes sociais, claro, fazia parte de uma estratégia para o lançamento de novos projetos na TV Brasil, onde está desenvolvendo ali, junto com seus parceiros, um programa inspirado em seu podcast, além de integrar a equipe do programa Sem Censura, apresentado ali por Cícia Guimarães. E olha que gracinha ele divulgando nas redes sociais. Novidade! Há tempos queria dividir com vocês essa notícia, mas não podia. Por que será que não podia, hein? O patinado aqui está de volta para a TV. Em breve, vocês vão poder me ver na TV Brasil. Sim, eu estou voltando para casa. Vou dar as caras no novo Sem Censura, mas não posso dar detalhes. E tem mais. E adivinha quem fez um comentário elogiando a postagem? Quem? 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 A nossa primeira dama. Ela respondeu, Ah, que notícia maravilhosa. Parabéns, amigos. Sucesso. Será que agora ela escolheu um novo influenciador para ficar bem mais próximo, já que o pessoal da Showcase ficou meio que queimado no cenário público? Bom, ela escolheu pelo menos alguém da Mind. É isso que importa. Ah, é claro. O pessoal da TV Brasil foi lá comentar também, né? Bem-vindo de volta, Mucca. A gente não vê a hora de contar mais spoilers das novidades que estão chegando. Uhul! E só para lembrar, galera, que tem memória curta, tá? Ali no período da campanha, na reta final em 2022, olha só o que o perfil do presidente Lula postou. Hoje tem Space dos 30 Dias, ou seja, aquele programinha de entrevista do Mucca, da Mind, tá? Quer saber como ajudar nos 30 dias que faltam para as eleições? Então vem acompanhar às 23h13 com Fala Mucca e convidados surpresas. Ative o lembrete. Então, né, gente? Pelo amor de Deus. E nesse momento você começa a perceber como as coisas vão se encaixando. Obviamente que existiriam vários outros profissionais muito mais capacitados do que o Mucca para ocupar o cargo. Aliás, a existência da TV Brasil é algo completamente questionável nos dias de hoje, principalmente onde nós temos a internet popularizada. Praticamente mais da metade da população brasileira usa as redes sociais, e eu diria pelo menos uns 80%. Ou seja, o alcance do governo para pessoas através das redes sociais seria expressivo. E as redes sociais é uma mídia gratuita, e quando você gasta dinheiro, é um dinheiro barato, e tem um alcance expressivo. Muito mais do que programas de TV, do que a TV e a mídia tradicional. Então eu pergunto, né, por que se faz necessário uma empresa estatal de mídia? Uma vez, um grande debatedor público, ele disse o seguinte, a mídia é o quarto poder. Se eu não me engano, foi Edmund Burke. O que ele está querendo dizer com isso? Nós temos três poderes estabelecidos, já conhecidos, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. A imprensa é o quarto poder porque ela também é um órgão fiscalizador dos outros três poderes. Então a imprensa, pelo menos dentro daquilo que chamaríamos de ético, deveria estar ali para apontar e denunciar de fato os erros e até mesmo os acertos dos outros três poderes. É necessário reconhecer também quando os poderes acertam, apesar de não estarem fazendo mais nada do que a sua obrigação. Afinal de contas, né, eles são pagos e a conta é cara. A conta é muito cara para eles poderem fazer o que fazem. No entanto, uma mídia estatal ela tem, principalmente aqui no Brasil, algumas características peculiares. Tirando aquela questão de ser questionável, o governo ter uma mídia estatal onde só vai falar bem dele mesmo porque você não vai ver mídia estatal falando mal do governo, sempre serviu como cabide de emprego para apoiadores. Principalmente, né, a TV Brasil que não tem nenhuma espécie de audiência considerável. A contratação de um amigo de Janja ainda membro da Mind fala muito sobre essa questão. E você deve estar falando poxa, mas se a Globo também não noticiasse você estaria reclamando. Ora, justamente por saber que a Globo não iria noticiar esse tipo de coisa e agora está noticiando é que me leva a uma grande desconfiança. Porque basta olhar aí o que nós poderíamos chamar de novo PowerPoint do governo Lula. Primeiro nós temos aí encabeçando, né, o presidente, a primeira dama e logo abaixo nós temos a Fátima Pissarra que é dona da Mind. Logo abaixo nós temos a agência, né, com todos os seus influenciadores, com todo o seu exército digital, inclusive o Muca faz parte, né. E logo embaixo da Mind, aí destacando, nós temos as principais páginas de fofoca com mais seguidores, com mais engajamento, que trabalharam arduamente para a eleição do atual presidente. Inclusive, a Choquei bem no centro, que a Mind disse que fazia tempo que não tinha mais contrato com a Choquei. No entanto, antes mesmo do escândalo da Jéssica estourar, a Choquei estava lá no site oficial da Mind e também há especulações de que existe ainda um contrato entre a Choquei e a Mind que não venceu, ou seja, ainda existe ligação. E abaixo nós temos aí as páginas de fofoca intermediárias, mas não menos importantes, ou melhor dizendo, não menos tóxicas no ambiente virtual. Depois eu vou trazer um dossiê completo para vocês aqui para elucidar por que existe a desconfiança de que a Mind, juntamente com o governo Lula, possam ter cometido, hipoteticamente, um crime eleitoral. Só um pedacinho do dossiê para vocês. O caso Choquei e Mind pode levar à cassação de Lula com base em dois casos julgados pelo TSE, um envolvendo o uso ilegal de influenciadores por um candidato do PT e o outro que levou à inelegibilidade, quase que não sai, de Bolsonaro. Este é o dossiê Mind8 Lula, como a milícia da Mind interferiu nas eleições de 2022 a favor de Lula. Assim sendo, se a chapa de Lula estiver sob ameaça por causa da Mind, provavelmente o governo Lula pode fazer com a Mind o que a Mind fez com a Choquei, entregar a mão para poder salvar o braço. Mas como a Mind é um braço, eles vão entregar o braço para poder salvar o corpo. Talvez isso explique por que a Globo, nesse momento, esteja falando dessa situação aí do Muca, amiguinho da Janja, entrando em uma bela de uma mamata. E eu não sei se você sabe, quando estourou aquela polêmica lá do caso Jéssica Tanedo, que nós estamos fazendo a cobertura aqui no canal, a galera da Lacrolândia se juntou para passar pano para Choquei quando não ficavam calados para tentar abafar o caso. Afinal de contas, tudo na internet é hype, tudo tem onda do momento e uma coisa vem e daqui a pouco passa. E você acha que o Muca ficaria de fora dessa? Claro que não. O que aconteceu? Ele fez um verdadeiro malabarismo argumentativo para passar pano para Choquei diante daquele escândalo da Jéssica. Obviamente que depois dessa passada de pano que ele tentou fazer, desse xadrez 500D ali em seu Twitter que ele fez, ele recebeu diversas críticas e levou ali, como é que eu posso dizer, um verdadeiro raduquem na cara de algumas pessoas que responderam. Em uma de suas respostas, o Muca fala que as pessoas estão se confundindo porque a Choquei não fazia parte da mesma agência dele. No entanto, não era isso que os históricos estavam mostrando. Não era isso que estava ali evidenciado antes da Mind tirar o seu site do ar, depois da denúncia. um suposto contrato da Mind com a Choquei que irá se encerrar em setembro de 2024 ainda, se eu não estiver enganado. Mas o que de fato aconteceu? A esquerda e a Mind foram obrigados a jogar a Choquei como boi de piranha. Jogou a Choquei aos leões para poder preservar todo o ecossistema que estava por trás disso. Como o Capitão Nascimento fala no filme Dropa de Elite, o sistema entrega a mão para poder salvar o braço. No caso, a Choquei é a mão, a Mind é o braço e adivinha quem é o corpo. Assim sendo, muito provavelmente, algum acordo foi feito lá dentro. Do tipo, olha, segura essa bronca aí para a gente, que você vai ser muito bem recompensado para não prejudicar a causa. Então segura essa bronca, a gente vai te defender, vamos te dar todo o recurso que você precisar. Fica tranquilo, não vai pesar nada para você. sirva apenas mediaticamente como boi de piranha, como boi de piatório, como cortina de fumaça para as pessoas não entenderem o que de fato nós estamos fazendo. Nesse período, eu estou aqui especulando, Luca, amigão da Janja, contratado agora pelo governo para ganhar um salário de quase 18 mil reais, que eu e você estaremos pagando, deve ter ficado muito sentido e falou, ó, pessoal, calma aí, vamos parar com esse ódio, tudo bem, eu também fiquei chocado, mas não é bem assim, ou seja, passou pano para Choquei, veio com aquele discurso de não, de paz e amor, bem parecido com o discurso de Lula na campanha, mas aí vem a pergunta, onde estava a Luca para fazer esse mesmo discurso quando a Choquei, o garoto do blog e as outras páginas de fofoca agenciadas pela mesma agência que ele faz parte, a Mind, cancelavam e destruíam a vida das pessoas, onde o Luca estava quando o esquema da máfia digital foi denunciada por Leo Dias, pelo canal Sputniks, onde pessoas eram, se a gente for levar isso ao pé da letra, sofria uma espécie de extorsão digital para não serem canceladas, onde é que ele estava para falar isso? Obviamente que ele estava defendendo os seus da patota, eu acredito que defendendo um amigo, eu acredito que ele tem uma certa amizade, não estou batendo o martelo, não tenho certeza, mas acredito que ele deve ter uma certa amizade, porque de fato nem a Mind saiu em defesa da Choquei, a Mind ela só apareceu depois da grande denúncia do esquema e só apareceu para se defender a si mesma, para proteger todo o ecossistema. E eu não sei se vocês perceberam, na postagem do Muka apareceu ali o contraponto, a notificação de fake news. Esse, obviamente, é um dos motivos claros, ao meu ver, que levou a Mind, a Fátima Pissara, o Felipe Castanhari, o Gregório do Vivier, o Cauê Moura a sair do X. Ou seja, querem publicar somente a fake news, mas quando a fake news é desmascarada, obviamente que eles não vão gostar. E detalhe, essa ferramenta do X que Papai Musk colocou lá, não quer dizer que o que a pessoa publicou seja fake news. Mas existe o outro lado da moeda e isso é admirável dentro do X antigo Twitter. Ou seja, a pessoa está contando somente uma versão da história e alguém apresenta um contraponto e o X decide se isso é verdade ou não. Então, se o contraponto que você está apresentando é baseado em fatos, o X vai e aceita. Logo, a notificação entra ali. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, o X só deixa aquela sinalização entrar quando se trata de um fato não verídico. Esse é um ponto muito importante a ser citado. Mas é isso aí. As coisas estão às claras, só não enxerga isso quem quer. E detalhe, você não precisa ser um bolsonarista, um extrema-direita, como muitos falam, alguém do MBL, para se enojar de todo esse caso que está acontecendo. Para entender que as denúncias que apareceram são baseadas em fatos, em evidências e não em narrativas. Compreender que o caso da Mind é um dos escândalos mais escabrosos do Brasil não faz de você ser um apoiador de Bolsonaro faz apenas você alguém com muito bom senso apegado à ética e que não se rende a narrativas falaciosas. Mas é isso. Eu quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? É novo? Se inscreve, ativa o sino. Estou esperando você no nosso próximo encontro.